E olha lá, mais um presentinho aqui da PAMU pra gente. PAMU, né? Na verdade é a Padmate, é uma fabricante aí de fones de ouvido da Cris Bluetooth. E dessa vez ela deu mais um pra gente mostrar aqui no canal. Esse aqui é o PAMU Z1, esse fone de ouvido aqui ele vai ter o ANC, que é o cancelamento de ruído ativo, que é muito importante, né? E tá presente aí nos fones mais top de linha, vamos dizer assim. Esse cara também tem um modo de baixa latência pra quem for jogar, por exemplo. Ele parece ser uma boa opção, a gente ainda vai ver. E tem dois microfones pra quando você for entrar em carro, numa ligação, coisa do tipo, a voz sair mais cristalina. Tudo isso a gente vai ter que testar pra ver como é que é a qualidade dele, né? Vamos fazer um unboxing junto aí desse cara que é o PAMU Z1, que a Padmate me mandou. Bora! E bom, a embalagem aqui já é bem legal, né? A embalagem aqui, né? Aquela embalagem premium mais sólida, mais minimalista também, só com o logo da PAMU aqui em holográfico. Vamos abrir e ver como é que é a aparência desse fone. Eu tava dando uma olhada na loja oficial da PAMU, esse cara ele não é tão barato, custa lá pelos seus 300 reais mais ou menos. E tem a versão PAMU Z1 normal, que é o que eu recebi, que ele vai ter cancelamento de ruído. E tem também a versão PAMU Z1 Lite, que a diferença é que o Lite não vai suportar carregamento wireless, que esse cara suporta. E o Lite também não tem cancelamento de ruído, então só toma cuidado na hora que você for comprar. Lembrando que esses preços são os oficiais da loja da PAMU. Às vezes, de repente, em lojas como a AliExpress, você encontra mais barato, talvez. Aí teria que ver, porque é lançamento, né? Então não tem muitas opções pra achar ainda. Nossa, pera aí que aquela caixa aqui é meio lacrada a vácuo. Aí, aberto. E tá aqui, ó. Logo quando serve a embalagem, só tem a case da PAMU aqui mesmo, de forma bem minimalista. Vamos tirar lá da caixa aqui, ó. Nossa, já anotei algumas coisas diferentes. Por exemplo, tem um pedaço de plástico aqui em cima que eu não sei pra que serve. Será que é pra desbloquear e começar a utilizar ele? Ah não, faz parte do produto mesmo. Faz parte do produto. Não sei o que é isso aqui. Legal, diferenciada, né? Aqui não precisa nem abrir, é só tirar o plastiquinho. E talvez os fones já devem estar aqui, vamos ver. Olha lá. No meu caso, eu recebi aqui fones da cor amarela. E o fone é esse aqui, ó. Pera aí. Olha lá. Bonito. Diferente, né? Ele é pequeno. Tipo, a haste dele é bem pequenininho. É grossa. É uma haste grossa, mas pequeno. Aqui, ó. O fone. É tão pequeno que eu acho que nem vale a pena ficar mostrando muito detalhe. É só pra tirar o plástico, mas, ó. Sem o plástico, fica assim. Charmoso. Tá aqui, ó. Os dois fones. As duas abelhinhas. Pamu Z1 aberto, então. Essa aqui é a case, como eu mostrei pra vocês, né? Então, tá aqui a parte da frente. Aqui é a parte de trás. Parte de baixo. Inclusive, é aqui que entra o carregador USB tipo C. E a parte de cima. Essa aqui é a parte de dentro, ó. Bonito. Olha, e aí descobri pra que que serve. Essa orelhinha, ela acende, cara. Acendeu aqui na cor branca. Deve significar alguma coisa, mas, ó. Na hora que você tira o fone e coloca de volta, ela acende. Provavelmente pra te indicar o nível de bateria. Vamos ver o que mais que vem na caixa. Aqui nós temos... Ok, não tem mais nada. Então, tudo que nós temos a mais está dentro desse envelope. Desconfio que não tenha vindo nenhuma carcaça adicional, mas vamos ver. Começando pela típica, né? Bagzinha que a Pamu sempre manda. A bag de Corino aqui. Que é uma bag pra você levar o seu fone em segurança, né? Então, você bota aqui o fone, fecha a bag e leva em segurança. Tem aqui os manuais. Tem aqui algumas dicas. Tem aqui... Ah, aqui é um QR Code pra você baixar o aplicativo da Pamu. Porque esse fone tem várias configurações que você faz no aplicativo. E o manual completinho deles. Olha o tamanho do manual. Grandão. Veio um cabo USB. Então, ele veio um cabo USB pra USB-C. Pra você poder carregar, né? O Pamu aqui. Mas, se bem que ele é compatível com o Wireless Charge também. Se você tiver algum carregador do Wireless. Aqui, muito provavelmente, são aquelas borrachinhas adicionais. Só confirmar. É isso mesmo. São as borrachinhas adicionais que sempre vem em todos os fones, né? Aqui tem tanto de tamanho... Ah, não. Aqui são só tamanhos diferentes. Alguns fones vêm até com a altura diferente. Nesse caso, são apenas os tamanhos diferentes. Eu costumo utilizar o original aqui. Minha orelha é bem padrão mesmo. Então, tá aí. Esse aqui foi o unboxing do Pamu Z1. Gostei. Agora, eu vou fazer o seguinte. Em vez de continuar estender muito aqui o unboxing. Eu vou começar a utilizar esse fone no meu dia a dia. Pra poder tirar as minhas conclusões. E aí, eu trago mais detalhes pra você. Enfim. Deixa eu testar. Conhecer mais sobre esse produto aqui. E ainda nesse vídeo, vocês vão ver as minhas opiniões do Pamu Z1. Fechou? Bora. E bom, pessoal. Antes de continuar o vídeo. Apenas um adzinho pra vocês. Pra quem já acompanha o canal, já sabe, né? Um ad da Cuponomia. A Cuponomia tem uma extensão. Aí eu preciso do navegador. Tô utilizando aqui o navegador Microsoft Edge, por exemplo. E se você instalar essa extensão, por exemplo, aqui no site da AliExpress. Mas várias outras lojas da internet. Tipo Amazon, Kaboom. Várias outras outras sites que a gente utiliza muito aqui no canal. Você consegue ativar um cashback. Então, tudo que você comprar dentro aqui, no caso, né? Do AliExpress. Eu vou ganhar 3% do valor que eu gastar de volta na forma de cashback na minha carteira do Cuponomia. Sem contar que através dessa extensão que você pode instalar no seu navegador. Você consegue ter acesso a diversos cupons aqui, né? É claro que cada cupom vai funcionar pra determinados produtos. Mas você pode testar. Quem sabe você não ganha um descontinho além do cashback que já é garantido, né? Desde que você ative ele. É garantido em qualquer compra que você faça. A Cuponomia tem compatibilidade com mais de 2 mil sites. Tanto AliExpress, Banggood. A gente fala muito sobre Amazon Kaboom por aqui. Então, eu recomendo que vocês instale essa extensão no seu navegador. E se você, por acaso, for fazer uma compra através do seu smartphone. Você também pode baixar o aplicativo da Cuponomia, né? No aplicativo você tem diversas lojas aqui pra você inicializar a loja. E, por exemplo, no AliExpress. É só você clicar em cima do AliExpress. E ativar o cashback através do seu smartphone. Tem alguns cupons, né? Que você pode copiar aqui também. Mas, ativando o cashback, você vai ser redirecionado pra loja do AliExpress. No caso aqui, só esperar essa tendência passada. E pronto. Assim que você abrir o seu aplicativo do AliExpress, qualquer compra que você fizer aqui já vai ter o cashback habilitado. E, bom, eu vou deixar aqui na descrição um link pra você começar a utilizar a extensão ou o aplicativo. E, se você se cadastrar por esse link, você já começa com R$5 na sua carteira. Então, é isso. Cuponomia, muito obrigado aqui pela força nesse vídeo novamente. E, bora lá. Vamos continuar vendo, então, as características aqui do Pamu Z1. E, bom, pessoal, tô utilizando aqui o Pamu Z1. Já faz um tempinho, né? E tô gastando bastante dele. Esse aqui é o terceiro fone que a Pamu já manda pra gente, né? A Pamu enviou o Pamu Nano T7, que é o fone mais de entrada deles. Aí tem o Pamu Z1, que seria um fone intermediário. Esse cara já tem ANC. O Nano T7 não tinha ANC. E ela já mandou também o Pamu Quiet Mini, que é o Pamu com ANC mais sofisticado que eles têm. Inclusive, a faixa de preço é um pouquinho maior. Então, vamos lá. Deixa eu passar um feedback pra vocês do que eu achei do Pamu Z1 enquanto eu estava utilizando ele por aqui. E, primeiro, a gente tem que começar falando sobre o ANC, né? Porque esse cara, um dos grandes diferenciais dele é que ele já tem o ANC. Pra quem não sabe, o ANC é o cancelamento de ruído ativo, onde o fone, ele emite uma certa frequência pra cancelar o ruído do ambiente. Então, se você pega muito bosão, esse tipo de coisa, né? O ANC faz com que ou você não ouça o ruído do ambiente, que é o modo ANC ON, e tem também o modo transparência, onde o fone vai fazer o contrário. Ele vai captar o ruído do ambiente e vai deixar passar pra que você possa ouvir, né? O que que tá acontecendo ao seu redor. E aí, no caso do Pamu Z1, o que eu senti foi o seguinte. Ele tem o modo, os dois modos, né? O ANC ON e o ANC Transparency. Também dá pra você desligar o ANC. Só que é um ANC mais simples, é um ANC mais discreto, podemos dizer assim, né? Pelo menos comparando com o Pamu Quiet Mini, que era o fone da Pamu com ANC completinho, que a gente testou faz um tempinho. Nesse cara, o ANC é um pouco mais discreto. Então, tanto no modo de isolamento, onde ele tenta te isolar do ambiente externo, quanto no modo de transparência, né? Ele tem um efeito mais suave. Agora, sobre a qualidade sonora desse fone, eu testo muito fone sem fio por aqui, né? E, sinceramente, a qualidade de todos os fones que eu testei até hoje, nenhum deles me desagradou. O que não é diferente também aqui no Pamu Z1. Pamu é uma marca muito boa desses fones Bluetooth, esses fones CWS, né? Aqui nós temos um driver de 10mm, o que é bastante grande. Eles falam até que o diafragma é de Titã, esse tipo de coisa. Mas é um fone muito bom. Uma única observação desse fone é que, por exemplo, comparando com o Quiet Mini, que é um dos meus fones favoritos até hoje, o som desse fone aqui é um pouco mais grave que o normal. Então, ele tem uns graves mais fortes. Por exemplo, quando você tá ouvindo um trap ou um rap, onde tem aquelas batidas mais fortes e aquele baixo que percorre toda a música, você sente que o grave aqui é bastante forte, o que não é exatamente um ponto positivo. Porque é tão forte que ele acaba bafando um pouquinho os médios, por exemplo, né? Então, ele acaba bafando um pouquinho as vozes de quem tá cantando, esse tipo de coisa. Mas, assim, é coisa leve. Eu comparando ele com o Pamu Quiet Mini, né? Mas, sem comparação, a qualidade sonora dele é muito boa. Assim como a maioria dos fones que a gente testa por aqui. Ah, e tem um outro porém também. Apesar dele ter esses graves mais fortes, ele vem pré-configurado numa equalização chamada de equalização pop. Você pode mudar a equalização do fone através do aplicativo da Pamu. Então, você pode ir lá e deixar na equalização de rock, por exemplo, onde ele retira totalmente os graves. No modo jazz, tem o modo normal também. Então, você tem vários modos onde você pode tentar encontrar uma variação que agrade mais ao seu estilo musical. E, bom, falando sobre esse aplicativo, um dos grandes pontos positivos do Pamu Z1 é esse aplicativo da Pamu, né? Não só o fato dele ser compatível, mas o que esse aplicativo tem a oferecer. Nesse aplicativo, você consegue ver a bateria do seu fone, né? Infelizmente, não dá pra ver a bateria da case em si, mas você consegue ver a bateria dos fones individualmente. Você consegue mudar o modo ANC, que é o modo de cancelamento de ruído. Você pode deixar ele on, no modo transparência, deixar ele desativado. Você também pode mudar a equalização. Aí tem vários modos aqui. Entre todos eles, o que eu mais curti foi o normal mesmo, né? Que tenta deixar tudo mais equilibrado. Dá pra você tentar mudar o idioma da mina que fala contigo. Então, na hora que você tira o fone aqui da case, né? E bota no ouvido, ela fala, sei lá, pairing, por exemplo, tá? Em inglês. Tem um menu onde você poderia mudar o idioma, mas, por enquanto, não tem outra opção além de inglês. Não sei se eu tenho que baixar alguma coisa pra fora, ou, sei lá, se vai surgir alguma atualização, mas tem um menu lá. Dá pra você ativar ou desativar o game mode. E, talvez, o mais importante, dá pra você mudar os comandos touch. Você pode mudar o que o toque duplo no touch vai fazer. Entre avançar música, aumentar volume, esse tipo de coisa. E o que o toque longo vai fazer? Se deixar o touch apertado, né? Por bastante tempo, o que ele faz? Aumentar o volume, trocar o modo da ANC, chamar o assistente de voz, que você pode configurar do jeito que você quiser. Tanto lá direito quanto lá esquerdo. O único comando que você não vai configurar é o toque único. O toque único, ele vai ser sempre pause ou despause. Você não tem como mudar isso. Ah, e por último, pelo aplicativo, você também consegue atualizar a firmware dos fones, sei lá, pra mantê-los atualizados, né? Se a fabricante, de repente, lançar alguma função nova, esse tipo de coisa, você vai se manter atualizado, desde que ele esteja com a firmware atualizada. Falando mais sobre essa parada de game mode, né? Esse fone, ele utiliza o Bluetooth 5.2, que é um dos Bluetooth mais recentes. É um Bluetooth bastante estável. Eu não tive nenhum problema de perda de conexão, dos fones de um lado parando de funcionar. Dá pra você usar os lados separadamente também, só o lado esquerdo ou só o lado direito. Sem problema nenhum. No modo game mode, essa latência, esse delay, que costuma ser de quase um segundo de delay, é diminuída pra 130 milissegundos. O que é muito mais rápido. 130 milissegundos seria 0,1 segundo. Só que ainda é bastante coisa, né? 130 milissegundos pra quem joga, é bastante notável. Eu testei jogando o COD Mobile, por exemplo, E mesmo com o game mode no ultra low, que é o mais baixo possível, que é esse de 130 milissegundos, você ainda nota um certo delay no som. O delay é muito menor do que o delay tradicional. Já é possível jogar, você não causa tanta estranheza, você nota que o som tá um pouco atrasado. Agora, se você vai jogar de forma competitiva, você é um cara que vai jogar de forma mais séria, você quer ouvir no momento exato, porque se você ouvir porque é atrasado, você pode morrer por conta disso e tal. Aí eu recomendo você continuar nos fones cabiados se você jogar competitivamente. Pra jogar casualmente, pra ver um filme, esse tipo de coisa, o modo game mode, que poderia ser chamado de baixa latência, porque você não usa isso só pra jogar, né? Já atende perfeitamente com seus 130 milissegundos de delay. Agora, falar um pouquinho sobre o design dos fones, né? Vocês já viram no unboxing, mas é o abelhinha, né? Eu peguei a versão abelhinha dele, que é preta e amarela. Cara, eu gostei bastante do design, tanto dos fones quanto da case. E no caso dos fones, né? Eu achei legal porque ele tá um misto entre aqueles fonezinhos que são apenas uma bolinha que fica aqui dentro da orelha e os fones que tem aquelas hastes grandonas, como é o caso do Pamukka White Mini. Nesse caso, não. Ele não é nem os pequenininhos e nem os grandões. Ele tem uma haste média. O que é bom, pra quem não quer aquelas hastes grandonas que ficam bem aparentes, agora o que é bem diferenciado mesmo é a case, né? O design da case desses fones. Porque o design já é meio diferente mesmo, você já nota que ele é um pouco diferente, mas o que mais me chamou atenção é que na hora que você bota um fone, ele liga a LED, né? Pra indicar a bateria. E olha onde que é a LED, né? Vocês viram no unboxing já, mas a LED é aqui do lado. É como se fosse uma etiquetazinha no fone que acende. E aí no caso, se ele acender fixo, igual tá acendendo aqui, ó, significa que a case tá com mais de 30% de bateria. Se ficasse piscando em branco, é porque tá com menos de 30% de bateria. Então eu achei bem diferenciado, né? Essa aletinha pra fora pra indicar pra acender a LED. O que é bem legal. É bem diferenciado. Uma outra coisa legal dessa case é que, inclusive, faz parte do propaganda do Z1. O shell dela, que seria a carcaça dela, é trocável. Então tá vendo essa faixa pamu? Na frente, essa faixa do meio? Você pode simplesmente, ó, retirar ela dessa faixa. Nossa, caramba. Caramba lá atrás, velho. E bom, como eu tava falando, você pode tirar essa carcaça aqui. Qual que é o sentido disso, né? Se você comprar dois fones que eu acho difícil, ou se você e algum conhecido seu, alguém da família, algum amigo, comprar um fone parecido, esse seu amigo pode comprar fones de cores diferentes e vocês trocarem as carcaças, sei lá, pra personalizar um pouco. É uma ideia legal, mas só vai ser realmente utilizada se o seu amigo comprar um pamu Z1 junto, né? Porque na case não vem outra opção de carcaça. Então, você pode tirar aqui tanto a parte da frente, quanto a parte de trás também. pra você trocar com o seu amigo. Enfim, você consegue trocar a carcaça aqui da case, né? No fone, uma curiosidade que eu tinha é que eu pensava que essa parte amarela do fone também seria trocável. Não é. No fone, você não consegue mudar nada. É somente essa parte, essa carcaça da case que é trocável. E ficou falando, falando sobre as baterias. Eu já falei que essa LED indica o nível de bateria, mas é o seguinte, as fabricantes, elas pararam de falar o quanto de bateria vem no fone ou na case. Só estamos falando da duração. Então, eu não tenho essa informação agora pra passar pra vocês. Mas, teoricamente, cada fone aqui aguenta mais ou menos de 6 a 6 horas e meia de duração. Sendo que eles podem ser carregados 4 vezes numa case totalmente carregada. Então, no total, você vai ter ali 24 horas de duração contínua. O que é bastante coisa pra quem vai utilizar pra quem vai utilizar somente na ida e volta do trabalho, por exemplo. Agora, se você realmente vai utilizar sobre... Vamos supor que você trabalha no escritório e durante todo o período de escritório você vai ficar com o fone e com música, pode ser pouco, né? Vai durar uns 3 dias. A cada 3 dias você vai ter que carregar mais ou menos. E você pode carregar a case tanto via cabo USB, tem entrada aqui embaixo pra você plugar um cabo USB. E no caso desse cara que é o famoso Z1, não o Lite, o Z1, ele é compatível com o Wireless Charge também. Então, ele é compatível com carregamento sem fio. O Z1 Lite não é compatível com o Charge, somente carregamento via USB. E bom, pra finalizar, vamos ver como é que é a qualidade do microfone do Pamo Z1. Porque ele também tem aquela tecnologia ENC, não confundam com ANC. O ENC é o cancelamento de ruído também, mas é o cancelamento de ruído no microfone. O ANC é o cancelamento de ruído no fone em si, né? Ele tem o cancelamento de ruído pra deixar sua voz mais cristalina, talvez mais clara pra se ouvir. em caos, quando você estiver na rua, esse tipo de coisa. Dá só uma olhada como é que é a qualidade do microfone dele. Só que eu só recomendo que você abaixe um pouquinho o volume do vídeo, porque no meu caso o áudio dele ficou um pouco estourado. Olha só. E bom, pessoal, vocês estão ouvindo agora como é que é o áudio do microfone aqui do Pamo C1. Esse cara aqui, né, como eu falei, ele tem a tecnologia ENC, onde ele vai tentar cancelar o ruído do ambiente, conforme eu vou falando, pra deixar a voz mais cristalina. Aí vocês estão vendo aí como é que tá sendo o resultado. Só vou ver depois que eu vou gravar esse vídeo, né. Mas, enfim, essa aqui é a qualidade do microfone dele pra você que vai entrar em caos, você que vai fazer muita reunião, participar de aulas online, coisa do tipo, né. Aí você vê se esse microfone, desse fone, né, vai atender bem ou não as suas expectativas. E bom, pessoal, é isso. Esse aqui é o Pamo Z1. A Pamo já mandou três fones aqui pra gente, né, sendo que o mais barato era o Nano T7, inclusive gostei bastante daquele fone. O intermediário é o Pamo Z1, que tem um ANC mediano, não é um ANC muito forte. E o top dos que eles mandaram pra mim aqui foi o Pamo Quiet Mini, que já vai ter um ANC um pouco mais forte. Então, o Pamo Z1 é uma ótima opção intermediária, se você não tem condição de comprar o Pamo Quiet Mini, por exemplo, o Z1 tá nesse meio termo. E ele tem um design um pouquinho diferenciado também, um design um pouquinho mais jovem, né, tem mais cores aqui, um pouquinho mais colorido, não tem a arte grandona, então o design dele pode acabar te agradando bastante também. Enfim, eu vou deixar alguns links da Pamo aqui embaixo, inclusive eles me deram um cupom de desconto que é o Niu Z1, porque esse aqui é um fone lançamento, então através desse cupom de desconto na loja oficial deles vocês têm 20% de desconto. Não sei até quando esse cupom vai, não sei quando que você tá assistindo esse vídeo, mas tenta lá, Niu Z1, pra você ter 20% de desconto. Fechou? Então, Pamo, muito obrigado por ter enviado esses fones aqui pra gente, gostei bastante, fone bem diferenciado, OLED, tá ligado, inclusive. E muito obrigado a você por ter assistido até o final desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo, então, valeu! Tchau! 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 Obrigado.